Dá sorte A canção que eu fiz para ser feliz Cante então a canção que eu fiz para ser feliz Creio no supremo poder Gosto de quem gosta de mim Serei tudo o que quero ser Sou feliz, tenho alguém que me quer que eu quero ver Sou feliz, tenho alguém que me quer que eu quero ver Creio no supremo poder Gosto de quem gosta de mim Serei tudo o que quero ser Sou feliz, tenho alguém que me quer que eu quero ver Sou feliz, tenho alguém que me quer que eu quero ver Sou feliz, tenho alguém que me quer que eu quero ver Sou feliz, tenho alguém que me quer que eu quero ver Sou feliz, tenho alguém que me quer que eu quero ver O que é isso?